Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo. Aqui eu usei uma pirâmide de impressão 3D e uma chapa de fono. Aqui eu colei a pirâmide na base com cola quente. Mas a pirâmide você pode usar o que você tiver aí. É só achar alguma coisa no formato de pirâmide que você já consegue fazer um molde desta peça. Depois feche em volta como uma caixa e aplique Redelub. Pegue o pote de borracha de silicone e adicione todo o potinho de catalisador. Misture bem para que tudo fique bem homogêneo. Lembrando que eu vou usar toda essa borracha de silicone porque a peça é grande. Mas se a sua peça for menor, calcule aí e use menos silicone. Derrame dentro do molde a mistura. Tem que cobrir toda a pirâmide. Por isso vamos precisar fazer uma nova mistura. Faça a quantidade necessária para cobrir pelo menos um dedo acima da ponta da pirâmide. Bata em volta para as bolhas subirem e estourarem. Aguarde a cura completa e retire a caixa em volta com cuidado, pois não queremos rasgar o molde. Quando chegar na pirâmide, retire com mais calma ainda. E veja só que sensacional esse molde ficou. Deixe seu like, se inscreva, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!